Voltamos com a Cidade Viva e no primeiro bloco a gente conversou um pouquinho sobre essa segunda parada de luta LGBT que vai acontecer nesse final de semana aqui em Chapecó, que vai reunir o povo de toda a região e também dos estados. Agora, meninas, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho também sobre essa questão de preconceito e aceitação. A gente sabe que é um assunto que está na mídia, é uma coisa que a gente vê, mas como é que vocês veem aqui no Oeste, principalmente, essa questão da aceitação das outras pessoas para com o público LGBT e também como é que foi a história de aceitação pessoal de vocês também nesse contexto? Então, o nosso Oeste, a nossa Chapecó, ainda é bem tradicional, ainda vivemos muito preconceito aqui sobre a aceitação da sociedade, no próprio trabalho, no ambiente de trabalho, ainda tem aquela, essa coisa que te julgam pelo que você é e não pelo que você pode oferecer. Não importa se você trabalha, é um bom trabalhador, o que querem saber? Se você é hétero, se você é homossexual. Então, ainda é uma coisa bem complicada para nós, assim. O que a gente percebe, Priscila, felizmente, nós não temos casos de violências físicas, casos emblemáticos de violências físicas como a gente já acompanha em outras partes do país. Mas a violência que atinge a comunidade LGBT, e a gente inclui o Oeste Catarinense nisso principalmente, é uma violência muito mais simbólica e muito mais velada. E o que eu quero dizer com isso? São as piadinhas na rua, são as negativas de direitos básicos de ir e vir, é a negativa de estar com o seu companheiro, de demonstrar afeto em público. Então, são negativas que aparentemente parecem pequenas, mas esse é o preconceito que a gente sofre, que a gente percebe principalmente aqui no Oeste Catarinense, falando da nossa dinâmica de Chapecó e região de maneira geral. É as piadinhas, é o comentário, é a risadinha, é a preocupação com a orientação sexual, com a identidade de gênero do outro. É algo que é individual, mas a gente percebe ainda essa necessidade que as pessoas têm de querer impor. A gente sempre ouve esses comentários depreciativos de que a comunidade LGBT quer ensinar a ser gay. Vou dar um exemplo de uma frase que eu acho que é muito comum. Mas nos parece que acaba sendo o contrário, porque não se respeita a individualidade de cada sujeito. E hoje a gente percebe ainda essa imposição de seja macho, é uma palavra que a gente ouve muito, né? Há um padrão de norma do que se considera como macho. Então, a partir do momento que o LGBT, o homossexual, o bissexual, a travesti, a transexual, não se porta como macho, como homem, não se veste como macho. Então, aí ele é motivo de chacota. Do mesmo forma acontece com as mulheres, com as lésbicas, bissexuais. Quando elas não são femininas, como se espera que uma mulher seja feminina, aí então é um problema. Então a gente percebe esses sujeitos, principalmente os que a gente diz, talvez são mais trejeitos, que sejam mais diferentes da norma, são esses sujeitos que acabam sofrendo muito mais preconceito aqui na nossa região. Agora, essa questão da religiosidade, a gente é até de uma religião, de uma região que tem essa religiosidade mais forte, fervorosa. Isso também influencia para esse olhar que as pessoas têm para o público LGBT? É, a religião influencia bastante nessa questão, porque as pessoas ainda são um tanto alienadas, né? Acreditam que no Deus que quer você, o homem e a mulher. Não quer você beijando um homem, não quer você um homem beijando o homem, ou a mulher beijando outra mulher. Então, as pessoas usam da religião para justificar o preconceito, e não é assim, não. É, eu acho que é importante, a gente pensa sempre na religião como algo individual, né? Como algo que é uma fé que você escolhe, é um Deus que você escolhe adorar, e que você escolhe ter ele para si. E a partir do momento em que a gente percebe essas imposições, eu acho que é isso. Mas eu acho que mais a influência principal da religião, a comunidade LGBT nunca foi inimiga da religião. Eu acho que isso é uma coisa que precisa se desmistificar, porque talvez se tenha essa impressão de que a comunidade LGBT somos inimigos de Deus, inimigos da religião. Não, a gente só gostaria que cada coisa ficasse em seu lugar. O que incomoda hoje a comunidade LGBT? É se usar o nome de Deus para se retirar direitos. Hoje a gente tem um congresso que se chama, que existe uma bancada, uma bancada evangélica. Ou seja, a gente pega um Estado que teoricamente deveria ser laico, sem a influência da religião, e a gente coloca parlamentares, hoje políticos, legislando, decidindo em nome da religião. E a gente tem que pensar que a gente está falando de Brasil num país multicultural. E quando a gente fala numa bancada evangélica, a gente negligencia todas as outras religiões, sejam as religiões de matriz africana, etc, etc. Então o que acontece? A gente vê hoje a religião presente principalmente na política, e a política com certeza influencia diretamente os nossos direitos. Os direitos que nos são retirados e a dificuldade de conquistar direitos. Eu acho que essa é hoje o maior embate que acontece entre a comunidade LGBT e a religião. A religião tem que ser vista como algo individual. A comunidade LGBT respeita a fé de cada um, assim como nós temos LGBTs que têm as suas férias. Cada um vai ter a sua fé. Mas a partir do momento em que ela começa a influenciar na política e consequentemente na retirada e na não garantia de alguns direitos, isso acaba virando de fato um embate, que é algo que nós, infelizmente, ainda temos que lutar contra isso. Agora, meninas, eu falei no início também essa questão. Um outro problema que a gente tem é a aceitação própria. Eu quero saber como é que foi para vocês, especificamente para você, Valdinei, por ser drag, até a gente tem algumas fotos, nosso editor vai colocar para o pessoal ver também. Como é que foi essa descoberta ou essa revelação? Como é que foi a questão da tua família? Especialmente, como é que é essa tua rotina também? Então, no começo é bem... É uma coisa muito ruim para você. Antes de se assumir para a tua família, você tem que se aceitar como você é. Quando todo mundo diz que você é uma aberração, que você não é normal, que você tem que seguir os padrões da sociedade, aí você pensa, eu sou feliz assim? Eu quero ser assim? Eu quero enfrentar o preconceito? Ou eu vou ficar calado para sempre? Ou eu vou enfrentar isso de cara? Ou a gente tem que se esconder? Então, eu fui... A minha aceitação demorou um pouco, sabe? Demorou para mim me aceitar do jeito que eu sou. Mas agora, como eu sempre digo, demorou para mim me aceitar. Mas agora ninguém mais vai me tirar isso. De jeito nenhum. Então, no começo foi bem difícil. A minha infância foi bem complicada, sabe? Eu sofri bastante com isso, mas agora eu aprendi a me amar do jeito que eu sou. A minha família me aceita como eu sou. A minha vida é maravilhosa graças a isso. Então, como drag queen, isso me ajudou muito na minha autoconfiança. Eu sou uma pessoa melhor graças a isso. Então, o preconceito me tirou muita coisa, sabe? A minha infância foi péssima. Me tirou muita coisa, mas também me trouxe muita coisa. A minha confiança, eu ser uma pessoa melhor do que eu era, foi graças a isso. Porque coisas ruins também trazem coisas boas. Tudo de ruim que fizeram para mim na infância me fez ser uma pessoa melhor hoje. Ser uma pessoa mais forte, uma pessoa mais confiante. Agora, como é que foi a construção do seu personagem também? Como é que surge isso? Surgiu da necessidade de não se encaixar nos padrões da sociedade, de ver que eu queria expressar a minha arte de uma forma diferente, de mostrar para as pessoas que eu posso ser o que eu quiser, quando eu quiser. E também a arte drag, não é só para você sair em festas, para você aparecer e tudo mais. também é mais pela militância, por você dizer, ó, eu sou isso e ninguém pode me tirar isso. É a luta por direitos e tudo mais. Eu acho que é importante, eu acho que salientar, que hoje tem surgido retomado, a gente usa essa palavra. Há uns 10 anos atrás, Chapecoa era uma região que tinha um forte movimento drag. E por uma situação que, enfim, não há uma explicação lógica, né? Mas isso diminuiu. E nos últimos tempos tem se retornado muito forte esse movimento drag aqui em Chapecó. O Valdinei é um exemplo que está presente e usa, de fato, o seu personagem drag queen para militar, para trazer isso, para trazer, eu acho que é, a transgressão da norma, que eu acho que é essa palavra, e que isso não pode ser visto como negativo, quando a gente fala em transgressão da norma, é simplesmente para se entender o diferente. Eu acho que o personagem do Valdinei é um grande exemplo disso, porque quando você coloca, junto com a comunidade LGBT, você coloca na rua, se vestindo, se portando, no dia a dia, uma drag queen causa um estranhamento e chama a atenção. E eu acho que é importante, o Valdinei usa muito bem isso, que é usar do seu personagem para militar por direitos. Então, mas o que a gente percebe é que sim, Chapecó tem voltado a crescer com esse movimento de drag queens, e isso é muito importante, muito plural, eu digo, para a comunidade LGBT. Porque eu acho que, a partir do momento que se externaliza isso no personagem drag queen, ah, como eu vou me transformar, né? De que forma eu vou me montar, que a gente fala, né? Eu acho que revela muito, assim, essa diversidade que nós somos, como nós somos diferentes e plurais. Eu acho muito interessante ver isso novamente acontecendo aqui em Chapecó. Tá certo, meninos, quero agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigado. Reforçando o convite para o pessoal também. E vale a pena salientar, né, gente, que a própria palavra para conceito de Jesus que é um conceito antecipado. Então, a gente precisa aprender a conviver, conhecer, e acima de tudo, eu posso até não aceitar por causa da minha religião, dos meus princípios, da minha cultura, eu nasci assim ou não, mas o respeito é fundamental. E nós somos indivíduos que nascemos com inteligência para respeitar os outros. Obrigada novamente, meninos. Bom evento para vocês. A gente vai para um breve intervalo, na sequência, a gente fala um pouquinho sobre cultura, acompanhando algumas das exposições aqui de Chapecó. eop, 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 Eop.